Com este vídeo damos início a uma sequência de vídeos sobre controle clássico. E em sendo o primeiro vídeo, eu quero discutir a motivação, utilizando um exemplo do cotidiano do que é um sistema de controle. Então temos aqui nessa figura, ilustrado alguém debaixo de um chuveiro elétrico, toda uma instalação hidráulica, que aliás é uma situação que é de conhecimento de todos, então será fácil de incorporar isso daqui. Então, começando aqui a descrição, imaginamos que água entregue, por exemplo, uma bomba para um reservatório, STE indica a temperatura de entrada, vazão de entrada, reservatório, imaginamos que o reservatório tem nível aproximadamente constante, a gente pode imaginar isso via um registro que abre e fecha dependendo da posição de uma boia, e se esse nível é mais ou menos constante, essa vazão é determinada exclusivamente pela posição desse registro, que determina quanto de água passa no chuveiro. O chuveiro é um chuveiro elétrico, existe potência elétrica sendo dissipada nessa resistência, aquece a água, a água cai sobre a pessoa debaixo do chuveiro, que manipula essa válvula, o registro, de maneira a tornar a água um pouco mais fria, um pouco mais quente, dependendo do seu gosto. Muito bem, então temos aqui um sistema que, como veremos, trata-se de um sistema de controle, e queremos começar a formalizar o uso de nomenclatura, o objetivo desse exemplo é esse. Então, a primeira variável que queremos destacar aqui é o que chamamos de variável controlada, que nesse caso é a temperatura T da água que chega à pessoa que toma banho. Então, essa aqui é a variável controlada. Em outras palavras, essa pessoa acionará o registro ou não, de maneira a controlar a temperatura que cai sobre ele. Muito bem, mas baseado em que ele faz isso? Então, aqui nessas bolhas, nesses pensamentos, aqui indiquei TD como uma temperatura desejada. Esse banhista, ele pensa em, ele tem um desejo, ele tem um gosto por temperatura de água e indicamos como TD o que chamamos de referência. Referência, você pode imaginar a temperatura de referência ou o termo técnico, muitas vezes utilizado, o set point. Então, basicamente, o que o banhista faz? Ele sente a água que cai sobre si e esses pontinhos vermelhos indicam as células que são sensíveis à temperatura. Ele, então, ou ele acha que tem a água fria ou acha que ela está boa ou acha que ela está quente. Dependendo da sua decisão, dependendo do seu sentimento, ele decide atuar ou não, no sentido de alterar a condição dessa temperatura. Muito bem, então, dependendo da comparação dessas duas temperaturas, ocorre uma decisão de abrir ou fechar o registro. Essa decisão chamaremos de ação de controle. Então, é importante entender que a ação de controle é uma decisão. É alguma coisa que, no caso dessa pessoa, ocorreu no seu cérebro. Ele decidiu, vou abrir, vou abrir muito, vou abrir pouco, vou abrir rápido, vou abrir lento. Essa é a decisão que ele toma e chamamos isso de ação de controle. Então, tomada a ação de controle, ele utiliza parte do seu corpo e esse registro para manipular a variável que, efetivamente, precisa ser alterada nesse sistema, que, no caso, é a vazão que passa pelo chuveiro. Nós vamos indicar aqui o W. Essa é a variável manipulada. Variável manipulada. Para manipular essa variável, o cérebro dessa pessoa fez uso de conjunto de músculos, braço, osso, etc., registro. E isso nós chamaremos de atuador. Mas deixaremos isso para a próxima transparência. Eu ainda quero, antes de virar a página, mencionar duas variáveis. variáveis é, por exemplo, a potência elétrica dissipada no chuveiro e a temperatura de entrada da água, porque se essas variáveis mudarem depois do ajuste feito pela pessoa que vai tomar banho, a sensação, ou melhor, a temperatura da água recebida também vai mudar. Então, as variáveis TE e PE são exemplos de, que chamamos de distúrbios depois do ajuste, se houver variações nessas duas variáveis, novo ajuste será provavelmente necessário. Muito bem, então, esse cenário faz sentido, demos nomes técnicos às variáveis envolvidas, mas obviamente essa descrição ainda está muito subjetiva, muito pouco formal. Então, a partir da próxima transparência, nós vamos tentar formalizar um pouco mais esse cenário. Bom, e aqui queremos tomar esse cenário que acabamos de descrever e representado numa linguagem bastante comum de ser utilizada atualmente, que é o chamado o diagrama de blocos. Então, nós vamos começar mapeando esses blocos, reconhecendo esses blocos dentro desse cenário. Eu já fiz metade do problema, porque eu fiz com uma correspondência de cores. Então, boa parte dessa instalação aqui, que está em azul, corresponde a esse bloco. Então, esse bloco, ele corresponde, por exemplo, à bomba, corresponde a tubulações, corresponde ao reservatório de água, corresponde ao chuveiro elétrico, etc. É esse bloco daqui, que o bloco está em preto, ele basicamente corresponde a duas partes desse diagrama, que é o braço da pessoa que toma banho e o registro, a torneira do chuveiro, que é manipulada de maneira a aumentar ou diminuir a vazão ômega. Então, podemos, inclusive, colocar aqui ômega de T ou W de T, dependendo da variável que a gente utilizar. Muito bem, o cérebro é onde surge a decisão de como atuar aqui. Então, chamaremos isso de controlador, mas, por enquanto, indicaremos aqui a cabeça da pessoa tomando banho. E os sensores desse esquema são as células que sentem a temperatura e informam a cabeça da pessoa se está quente ou se está frio. Então, aqui estão as células que aparecem aqui em vermelho. Muito bem, em termos de variáveis, as variáveis que havíamos visto na transparência anterior, a temperatura que é a variável controlada, normalmente a gente indica na saída desse sistema. Então, é o objetivo final é obter a temperatura nos seus valores aceitáveis. E a referência, que é o desejo da pessoa, a gente indica aqui no início. Muito bem. Agora, para compatibilizarmos esse diagrama de blocos, nós vamos tomar o seguinte cuidado. Isso aqui é uma temperatura com unidade de temperatura, seja graus centígrados ou qualquer outra unidade que vocês queiram utilizar. Ao passar pelas células, que são sensíveis à temperatura, isso aqui nós vamos indicar que gera uma sensação térmica, que é uma função, obviamente, dessa temperatura ter. E, da mesma maneira, o que essa pessoa deseja é ter uma sensação agradável, que é função de uma temperatura desejada hipotética. Ninguém entra no chuveiro pensando, ah, eu quero 45 graus centígrados. A gente entra no chuveiro pensando, eu quero uma água agradável. Então, essa é a sensação. Então, o que esse ponto de soma faz, ele compara essas sensações, a expectativa de sensação que o banhista tem e aquilo que ele efetivamente experimenta ao entrar debaixo d'água. Se isso estiver muito próximo, o que aparece aqui, chamamos de erro de acionamento ou erro de atuação, ele será pequeno e a cabeça pensa, bem, eu não preciso fazer nenhum grande ajuste aqui, e a planta continua mais ou menos operando como está. Ou faço um pequeno ajuste aqui ou acolá. Se a diferença for muito grande, esse erro é grande, a cabeça pensa, preciso aumentar muito, preciso diminuir muito, dependendo de ser mais quente ou mais frio, e atua de forma a atingir esse objetivo. Muito bem, para terminar aqui esse primeiro diagrama de blocos, aqui, tipicamente, podemos indicar os distúrbios, que é a temperatura de entrada da água e a potência elétrica dissipada na resistência. Qualquer variação aqui também afetará a saída, dado o mesmo conjunto de variáveis que aparecem nessa parte do diagrama de blocos. Essa parte que está em verde, observe que aparece, isso aqui está dentro do ser humano, e aqui a parte azul corresponde à instalação hidráulica e pouco dielétrica. Muito bem, então já demos um passo importante, vamos só dar mais um pequeno passo e colocar os nomes que normalmente são utilizados nesses blocos. Então, aqui sabemos que se trata da referência, normalmente a gente indica isso por R. A variável controlada, muitas vezes utilizada C, C de controlada, ou eventualmente Y de T, sugerindo saída do sistema. Aqui já vimos que o erro de acionamento, aprenderemos a reconhecer isso aqui como sendo o sinal de realimentação negativa, mas isso a gente vai deixar para depois. Este bloco que corresponde ao centro de tomada de decisão é o que chamamos de controlador. aqui que a instalação hidráulica, elétrica, etc., é o que se chama de planta, e aqui no ramo de realimentação é o sensor ou a instrumentação. Muito bem, e uma das maneiras mais comuns de representar os distúrbios é adicioná-los nesse ponto do diagrama de blocos. É possível adicioná-los aqui também, mas essa é a configuração mais comumente utilizada. Muito bem, então temos aqui, em essência, os principais blocos de um sistema de controle. Esse bloco, que é o bloco do atuador, normalmente ele é incorporado a esse bloco e os dois estão aqui dentro do que a gente chama de planta. Então, tipicamente, a planta inclui o bloco de atuador. E observe que a variável manipulada está, portanto, aqui dentro e a ação de controle continua sendo a decisão de atuação, que é a saída do controlador por definição. Antes de encerrar esse primeiro vídeo, então, queremos fazer a seguinte observação. Observe que temos um diagrama de controle aqui, correspondendo a esse sistema. Mas não se trata de um sistema de controle automático. Por que não? Porque quem faz o papel do controlador é o humano. Controle automático é bolar um sistema como esse, em que o ser humano é substituído por equipamento. Esse equipamento podem ser circuitos analógicos, eletrônicos ou eletrônicos digitais, podem ser computadores, CLPs, etc. Então, neste curso, uma das coisas que nós precisamos fazer é aprender a descrever esse sistema de controle de tal maneira que, se a gente quisesse trocar essa pessoa por equipamento para garantir a temperatura da água constante dentro de valores predeterminados, isso seja possível. Então, nós sairemos de um sistema de controle não automático para sistemas de controle automático. Então, nos próximos vídeos, começaremos a detalhar a maneira de como descrever o que vai aqui dentro de cada um desses blocos, as maneiras de fazê-lo, e terminaremos o curso descrevendo como projetar esse bloco chamado de bloco controlador. E aí E aí